No primeiro tempo, chance para a equipe do Atlético Paranaense na cobrança do escanteio. Vem a bola levantada com o perigo, tirou, uma sobra no cantinho, o toque na pequena área e o gol! Gol do Atlético Paranaense! O Paraguai e o Júnior dos Santos aproveitando uma bobeira tremenda. Primeiro começou com o Jorge Luiz, depois a bola ficou na pequena área, depois do toque do Aldoni, Júnior dos Santos coloca no fundo das redes, André Lofredo. O Vasco, a torcida do Vasco não esperava por essa, o Atlético Paranaense ganhou um presente. Ganhou um presente, Rob, esse é mais um gol que vai para a conta do Jorge Luiz, mas foi uma falha, uma desatenção, ele deu o escanteio para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, a gente vinha falando aqui, é muito...